Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de look dos inscritos desse mês e eu peguei como tema desse vídeo, looks com casacos de moletom então eu fui lá na hashtag de Bonamoda lá no Instagram e peguei alguns looks de vocês com casacos de moletom e aí tem alguns casacos aqui que pela foto não dá pra ver direito se é de moletom mas aí eu vou encaixar tudo como moletom, beleza? então se você é novo por aqui, curte o vídeo e se inscreve no canal que isso me ajuda demais então vamos lá, o primeiro look que eu peguei aqui foi o do Bruno Lima cara, eu rei demais no look do Bruno e ele colocou esse casaco o dele é um dos que eu cheguei aqui no zoom, mas eu tô na dúvida se é moletom ou se é algum outro tipo de material mas eu encaixei como moletom e aí tem essa estampa aí com essas palavras em branco e tal e aí uma parada que ele fez aqui, eu não sei se foi proposital ou não mas enfim, ficou muito maneiro que foi deixar a barra da camisa sobrando ali ele botou uma camisa que provavelmente deve ser uma camisa oversize e aí por cima ele colocou esse casaco e deixou sobrar a barra ali cara, isso ficou muito irado assim, eu achei que deu um toque, sabe, bem legal aí no look dele e aí, inclusive gente, tem um vídeo aqui no canal com sobreposições de casaco ou sobreposições, alguma coisa assim eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu falo desse estilo de sobreposição aqui de deixar a barra da camisa oversize sobrando e lá eu mostro várias outras referências nessa pegada e aí ele colocou uma calça que me parece ser, sabe, um verde bem fechado e é uma calça jogger calça jogger é aquela que tem o elástico, sabe ali embaixo na barra da calça tem o elástico tem um vídeo aqui no canal com looks de como usar calça jogger gente, vamos lá, a gente já fez esse trato mas sempre tem gente nova chegando então tem vários vídeos aprofundados nesses assuntos que eu vou falando aqui então tem um vídeo aprofundado sobre casaco de moletom tem um vídeo mais aprofundado sobre calça jogger explicando o que é calça jogger e aí esses vídeos eu deixo todos eles aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? então, conforme eu for falando, quando aparecer aqui na tela tipo, link na descrição você já sabe que tem um vídeo, sabe, mais aprofundado sobre esse assunto que eu estou falando na descrição ou no primeiro comentário fixado e aí quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá dar uma olhada porque pode te dar muito mais ideia aí pra você montar um look legal e é o caso da calça jogger que ele colocou e aí galera, tem aquele lance, né eu recebo alguns comentários de vocês lá nesse vídeo da calça jogger então tem um monte ah, eu não curto usar a calça jogger com a barra levantada e tal dá pra usar sem ser com a barra levantada e eu geralmente respondo que sim e aí o look do Bruno, ele está usando uma calça jogger mas ele não levantou ali a barra da calça, ele deixou toda pra baixo e olha só como que ficou legal e aí ele colocou esse tênis aí, que é um sap... um tênis cara, eu acho que é igual o que eu tenho na verdade o que eu tenho é preto que é da... eu não sei se o dele é o meu é da Hedley e aí o dele é vermelho, esse sapato cara, muito maneiro que ficou esse look e dá uma olhada também que geralmente vocês me perguntam ah, como é que eu faço pra usar tênis colorido o tênis de uma cor forte, olha como é que ele fez ele usou ali cores neutras e jogou ali o... o ponto focal do look dele e acabou ficando ali no tênis então dá uma olhada, dá pra usar e tem um vídeo com essas dicas também aqui no canal minha maria é demais, o Bruno mandou muito bem curtir esse teu look aqui o segundo look que eu separei é do Alfredo e aí ele resolveu escolher ali os tons pastéis na hora de montar o look dele e ficou muito legal, vamos lá ele colocou aí esse casaco que é um rosa tom pastel cara, muito maneiro o casaco tem aquele bolso na frente tem capuz dá uma olhada que já é um casaco uma pegada completamente diferente do look do Bruno e ainda assim ficou muito legal e a calça ali ele colocou essa calça que também é um tom pastel também é uma calça jogger só que no caso da dele é uma calça jogger com listra lateral e olha só como que ficou bem estiloso, bem maneiro e ele fez uma parada que assim não é tão comum ver looks assim que ficam pessoas que arriscam em fazer um look dessa maneira que ele colocou ali o tênis quase na mesma na mesma cor ali da calça sabe, na mesma pegada então assim, o ponto focal ali do look dele acabou ficando pra listra da calça dele e o casaco que dá uma destacada e ali ele já optou em colocar no pé uma cor mais neutra seguindo ali a mesma cor não a mesma cor mas assim, um tom bem parecido da calça e cara, ficou muito maneiro ficou muito legal e aí ele tá com o relógio ali também galera, curti muito o look do Alfredo é uma pegada bem diferente do look do Bruno mas eu curti bastante também e aí, seguindo na pegada do Tom Pastel eu separei esse look aqui do Luiz Adriano cara, me amarrei demais nesse casaco eu tenho um casaco bem parecido com esse aqui eu vou até deixar uma foto aqui do lado do meu casaco que eu tenho bem parecido com esse aqui do Luiz e aí ele optou também pelo Tom Pastel e aí ele já colocou uma calça jeans já é um look, assim, não dá pra ver, né? a parte do sapato mas enfim, fica um look bem legal então se você tem alguma peça Tom Pastel não tem muita dificuldade na hora de usar não, cara dá pra você usar tanto ali como o look inteiro na pegada do Tom Pastel como foi o caso do Alfredo ou você pode pegar e colocar com uma calça jeans bem básica que foi o caso que o Luiz fez aqui, beleza? próximo look que eu separei é o look do Michel eu acho que eu já analisei o look do Michel aqui em algum vídeo desse que eu não tô lembrando mas não me é estranho eu acho que eu já analisei algum look dele e aí, dá uma olhada como que ele fez um look maneiro ali o ponto focal, claro que acabou ficando com o casaco por conta dessa estampa se eu não me engano esse casaco, ele é da C&A eu já mostrei ele aqui no canal eu acho que eu mostrei ele no vídeo de looks com casaco e depois eu mostrei ele também no vídeo de looks... é, looks não no vídeo de liquidação se eu não me engano eu mostrei depois desse casaco nesse vídeo e aí, vamos lá bora analisar aqui galera, ele botou ali o casaco preto colocou uma calça essa calça que ele tá usando é uma calça skinny dá uma olhada como ela já é bem diferente de uma calça jogger a calça jogger ela dá aquela... o formato ali na silhueta o formato no corpo já é aquela... assim, sabe? vai fechando, sabe? a calça vem mais um pouco folgada ali na coxa e aí vem ajustando do joelho pra baixo e fecha ali no elástico a skinny não a skinny ela já é uma calça toda justa tem vários vídeos falando sobre calça skinny aqui no canal mas tem um vídeo que eu quero deixar ressaltar ele que é um vídeo que eu falo das diferenças das calças da calça skinny pra calça reta pra calça jogger, enfim tem modelos de calça jeans, beleza? e aí você assistindo esse vídeo você vai ficar por dentro de tudo aí de calça jeans eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição e aí ele colocou esse tênis preto dá uma olhada ali como que o look ficou bem legal assim, eu já falei aqui no canal algumas vezes ah, eu não curto combinar o tênis com a camisa com o casaco e tal mas assim o dele ficou muito legal eu curti muito esse look que ele fez porque não era um casaco preto liso, sabe? tinha essa estampa vermelha então, deu uma quebrada porque, sabe? ficaria muito óbvio se fosse um casaco todo preto e aí ele com um tênis preto enfim eu acho que fica muito óbvio mas não tô dizendo que fica ruim, galera só tô dizendo que eu acho muito óbvio mas como esse casaco dele tem essa estampa deu uma destacada aí e acabou não ficando tão óbvio assim curti muito o look do Michel vou deixar o arroba de todo mundo aqui no primeiro comentário fixado vai ficar ali embaixo então, se você quiser dar uma olhada nos outros looks que eles montaram no Instagram deles seguir eles por lá então, dá uma olhada aqui na primeira descrição do vídeo beleza? quero aproveitar pra falar que eu entrei lá na hashtag pra separar esses looks e eu fiquei muito feliz a nossa hashtag tá muito irada vocês tão mandando muito bem nos looks e assim já tô louco pra chegar mês que vem que já foi me dando várias ideias de outros vídeos pra fazer com os looks de vocês então, já tô empolgado pra chegar aqui o mês que vem pra eu fazer outro vídeo de analisando... analisando não, né? vídeos com looks de vocês pegar um tema e colocar os looks de vocês beleza? então, quando você for postar uma foto lá no Instagram coloca a hashtag de boa na moda que eu vou olhar lá no mês que vem pra gravar esse vídeo aqui de novo beleza? então é isso aí eu espero que vocês tenham curtido deixa aqui nos comentários qual desses looks você mais gostou me fala aí se você tem o costume de usar a calça jogger se você curte mais os looks que são tons pastéis ou os looks que são cores mais escuras mais neutras bora trocar essa ideia aqui nos comentários beleza? então é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau!